Código Binário Para nos comunicarmos com os dispositivos digitais, usamos o código binário. Esta é talvez a codificação mais simples do universo e apenas usa dois dígitos, o 0 e o 1. No entanto, enquanto seres humanos, nós temos dificuldade em lidar com a repetição e os nossos processos de comunicação são bastante diferentes destes. Os programadores começaram a desenvolver linguagens de programação que fossem mais simples e amigáveis. No princípio era tudo escrito, linguagens como o Pascal, o C ou ainda o BASIC. Obrigavam a que cada programa fosse construído com imensas linhas de código, sempre escritas e reescritas pelos programadores. Estas linguagens chamamos de procedimentais e ainda hoje são usadas quando temos que construir algo que esteja muito perto da máquina. Mais tarde, os programadores perceberam que muito do que faziam era repetitivo e igual a cada instrução e criaram as linguagens de programação por objeto. Estas permitem um desenvolvimento rápido e a reutilização de componentes. É bastante intuitivo. No entanto, ainda é necessário escrever código para criar, ligar e definir as propriedades dos próprios objetos. Mas a programação deve ser para todos, pois cada dia que passa, há mais dispositivos que interagem com o ser humano, sendo que a sua personalização e programação devem estar ao alcance de todos. Então, construiu-se um novo conceito de linguagem de programação, simples para o ser humano, intuitiva e muito fácil de aprender. A programação por blocos. Universidades como o IMIT e empresas como a Google, a Microsoft ou a Oracle uniram-se desenvolvendo soluções onde a única barreira na programação será a imaginação do utilizador. Queres divertir-te? Faz esta viagem conosco ao maravilhoso universo da criação de aplicações, usando a tua imaginação e o poder da tecnologia para assim transformares o mundo em que vivemos num mundo melhor. Atreve-te. Prepara-te para partir nesta jornada coletiva sobre como ajudar usando a tecnologia. Mas afinal, o que será programar? Há quem diga que é criar jogos, aplicações com processadores de texto, os editores de imagem ou ainda app para os nossos telemóveis inteligentes. Mas programar é muito mais que isso. Todos os dias programamos ideias, comunicamos e interagimos com o mundo. Isso é programar. Interagir com o que nos rodeia. Por isso, quando os nossos pais nos ensinaram a falar, estavam já a programar. E cada um de nós a ser programado. Este conceito funciona pela interação. E quanto mais simples for a sua aprendizagem, melhor resulta. Construir uma cidade, aprender uma língua ou dançar, são atos de pura programação. Só que com graus de valores de complexidade maiores. Então, programar é criar um produto. E assim sendo, podemos seguir regras. Algumas básicas e elementares. Mas muito importantes para conseguir obter o melhor produto. Então, para criarmos algo, temos sempre que ter uma ideia. Depois a seguir, perceber se essa ideia é realmente única e diferenciadora. E finalmente, se a conseguimos executar. Para o verificarmos, sem grande esforço, temos uma técnica. Que é usada pelos projetistas e que corresponde à criação de um protótipo. Que é, nem mais nem menos, o produto que idealizamos, mas simplificado. E sem todas as funcionalidades. Então, a indústria de programação criou aplicações de prototipagem. Prototipagem rápida. No mercado existem muitas. No entanto, para nos focarmos numa, apenas iremos apresentar o Balsamic. Que é uma solução simples e bastante potente. Enquanto ferramenta de prototipagem rápida. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto